O Jiren é a maior força enfrentada pelos guerreiros do universo 7, ele quase foi campeão do torneio do poder lutando praticamente sozinho e foi derrubado só pelo goku com o instinto superior, mas hoje galera eu vou mostrar pra vocês que tem bastante gente dentro do universo 7 que derrotaria o Jiren com um golpe só e eu não estou exagerando, você vai bolar, vem comigo Ei Nerd Trunks, Peter aqui Neto, será que você é mais um dos que acha que pra ganhar dinheiro com o youtube você tem que mostrar a carta que aparecer? Eu comecei no youtube sem aparecer e até hoje eu tenho canais sim que eu ganho dinheiro sem aparecer que vocês nem sabem que são meus Mas será que então você é mais um que acha que o youtube só dá pra ganhar dinheiro com o AdSense? Então se liga aqui, dá uma olhadinha nisso aqui, esse valor aqui é somente o que eu ganhei nos últimos 7 dias vendendo produtos no meu canal só com a Edu, estou nem colocando o Hotmart aqui, o Hotmart eu mostrei em outros já baixo que eu fiz aqui dentro, e fora várias outras coisas que o youtube me paga que vocês não sabem mas é justamente isso que eu vou ensinar pra todo mundo, ok? Grátis e online na websérie youtube pra enriquecer mesmo sem aparecer que vai acontecer dos dias 18 a 24 de janeiro eu vou mostrar pra vocês o passo a passo pra você criar um canal voltado pra ganhar dinheiro você quer ganhar dinheiro? Pois é, é pra isso que eu vou te mostrar então, vai ganhar dinheiro até dormindo então clica no link da descrição, não perde essa, você vai ver que qualquer homem, não importa a idade pode ter um canal no youtube sem aparecer, tranquilasso nos bastidores ganhando todos os dias, espero lá Vamos lá galera, eu sei que você olhou pra esse vídeo e pensou Ah lá vai o peito, ele tá doido de novo Ok, não deixa de ser verdade que eu sou um pouco doido mesmo mas até o relógio quebrado acerta as horas duas vezes no dia, né? Ah, gostou, né? Bye Peter o jane realmente é um cara muito poderoso e se ele realmente quisesse, a verdade é que ele teria vencido o torneio do poder para, mas ele teria sim I'm here to help Get to know Siri at apple.com Hey Siri, stop I'm recording a video Here are some videos of I'm recording No Siri, no Desculpa Ó, nem sei onde é que eu tava, mas eu sei sim que o janeiro é poderoso ele poderia ter se vencido o torneio do poder, né? Assim, ele foi muito ajudado pelo roteiro Roteiro Mas acreditem, acreditem, mas Poder não é tudo E eu vou mostrar pra vocês que existem pelo menos 8 personagens dentro de Dragon Ball que sim Poderiam vencer o Jiren com um único golpe Caso o Jiren fosse atingido Gotcha, beleza? Mas já que a gente tá falando de vencer com um único golpe Eu quero pra você mandar um único like Que é um golpe, é um golpe Então vai, toma aí, Peter Que vez? Primeiro, vai, perto, perto, só você ver Ai! Porra, gostou dessa, hein? Então vamos lá, começando a nossa lista com 1 Mestre Kami Sim, galera, acreditem Sim, o mestre Kami pode vencer o Jiren com um único golpe Mas não do jeito que vocês estão pensando Ah, ela vem o peito, pegou o peito, velho O peito é o próprio mestre Kami, caramba Eu disse que ele usaria um só golpe Mas eu não disse qual o golpe seria Nem de longe seria louco Sente pra imaginar o mestre Kami dando um soco no Jiren, né? Porra, vai dar um soco até dentro da dor Mas a verdade é que o mestre Kami domina a técnica Mafuba Que é uma técnica que só depende mesmo do nível de concentração E da saúde de quem tá usando Por enquanto ele tá com o pezinho lá, né? Mas tá com saúde ainda Aí, se ele for atingido, né? Se o Jiren for atingido pelo Mafuba Ele ficaria preso num jarro até que ele fosse libertado E vale lembrar que o Mafuba não depende da defesa física Basta a gente perceber que até o Frost e o Vegeta Que já estavam lá no nível absurdo comparados ao mestre Kami Sofreram o efeito do Mafuba Mas por que ele não fez isso então, Pepe? Simples Porque o roteiro não quis Me prova então que não é possível fazer isso com o Jiren Eu, você e o Mafuba Não, enfim, eu tentei 2. Majin Bu Sim, galera, o Majin Bu poderia derrotar o Jiren com um só golpe E na verdade ele só não faz isso o tempo todo Porque o Majin Bu Porra, é o verdadeiro bebezão Que não dá importância pra nada, né? Uh, chocolate O Majin Bu, ele possui uma magia Que sai da antena dele Que transforma qualquer um for atingido Em qualquer coisa que ele queira Não é só em doces, tá? Você que só pensa em doces Mas não pode, hein? Ele mesmo já transformou pessoas em argamassa Pra construir uma casinha no meio do deserto E a grande verdade é que o Jiren não possui Nenhuma proteção natural contra a magia A não ser que você tenha falado com o mestre O mestre tinha aquilo, né? Eu ia falar mestre, tem câmera Mas você falou Mas o Jiren é muito mais poderoso do que o Majin Bu É, eu sei, eu sei Jovem Manceba, Manceba A questão aqui não é quem ganha luta Pensa bem nisso, não tô falando isso A questão aqui é Sim, se o Jiren perderia Caso fosse atingido E sem uma proteção mágica Eu não teria muito o que o Jiren fazer É lógico se o Jiren der a sua bife Em cada um do que eu tô falando aqui também Os outros vão pro saco, entendeu? 3. Daburá Outro caso clássico de ataque com um efeito mágico O Daburá, né? Tá longe de ser um adversário à altura pro Jiren A gente sabe disso Mas ele não precisa realmente lutar, né? Ele só precisa atingir uma única cuspa... Cusparada em qualquer parte do corpo do Jiren A saliva demoníaca do Daburá possui o poder de transformar qualquer um em pedra E a única forma de quebrar o feitiço é matando o Daburá Coisa que o Jiren não poderia fazer sozinho caso ele tivesse sido atingido Então sim, o ataque do Daburá é one hit Até pro Jiren Exatamente porque ele não tem nenhuma proteção mágica 4. Rei Demônio Tá aí um cara que pouca gente lembra, né? O Rei Demônio é um personagem que apareceu lá no Dragon Ball clássico E mesmo ele sendo bastante fraco É tipo, bastante fraco mesmo Mas mesmo assim até ele conseguiria derrotar o Jiren Caso ele atingisse o Jiren com o principal golpe dele O ataque do Rei Demônio é o quê, Pedro? É o ataque dele Calma, eu já ia falar Você me interrompiu, percebeu? Percebeu, né? O ataque do Rei Demônio Se trata de explodir qualquer um Que tenha o mínimo de maldade dentro do coração Embora o Jiren seja um super-herói Ele não é lá tão bonzinho assim, né? A gente percebeu A gente percebe isso quando ele tentou atacar os amigos do Goku Que estavam lá na arquibancada do Toninho, né? Mandou, pô, quase... Viu o escobolado ali, né? Pô, e uma atitude dessas com certeza não faria do Jiren Um cara assim, de coração puro Então sim, caso o Jiren fosse atingido Ele explodiria como qualquer outra pessoa Que não possui um coração puro 5. Wish Sim, eu sei que o Wish em si já é mais poderoso do que o Jiren Com certeza o Jiren não suportaria uma luta de verdade com o Anjo Não dá Não a um não vai Mas bora lembrar que a gente não tá analisando a luta Mas sim a capacidade de derrotar o Jiren com só um Fucking golpe E derrotar adversários com só um golpe É uma das coisas que o Wish Costuma fazer, né? Faz toda história Fazer noite e toma café fazendo isso A única coisa que o Wish precisa é De um leve toque atrás do pescoço Ele já fez isso com o Goku Com o Vegeta E até com o Pius Então não existe motivo nenhum pra acreditar que com o Jiren Seria diferente 6. Guiniu Esse cara é um dos personagens mais chatos e irritantes de toda a série Mais chato que o cara do Inerte Mas analisando friamente Não tem como a gente negar que a habilidade dele é ridiculamente apelona O Guiniu pode simplesmente trocar de corpo com o oponente dele E roubar aquele corpo pra ele mesmo Eu inclusive acredito que aquele corpo roxo do Guiniu Nem é o corpo original dele Com certeza ele roubou outros corpos antes, né? Até chegar naquele corpo É como se fosse um parasita E da mesma forma que o Mafuba não existe defesa física que impeça esse ataque Ele é realmente poderoso porque ele paralisa completamente os inimigos Pra que a troca seja feita Mesmo que esse inimigo seja bem mais forte do que ele, né? Isso com certeza é algo que derrotaria o Jiren Não derrotaria não Derrotaria assim, para, hein? E agora Quem que você acha que eu vou colocar na lista? Você já sabe, né? 7. Zeno Pô, esse aqui não deu nem graça Eu botei só pra fazer volume aqui no roteiro, né? Pô, o cara é basicamente um bebezinho meio que é trefe Que governa todo o universo E ele possui só o poder de apagar qualquer ser da existência Sai Na verdade o Zeno pode apagar qualquer coisa, né? Não só seres vivos Se ele quiser ele pode apagar o universo inteiro de uma vez Só, é só o universo, qualquer coisa E é claro que se apagar da existência é algo que derrotaria o Jiren E agora chegamos ao número 8, hein? 8. Saitama Não, tô brincando Bora de novo 8. Rei Coelho Mais um personagem do Dragon Ball clássico que poderia dar a dor de cabeça Ele é o líder de uma organização criminosa que foi derrotado pelo Goku Quando ele ainda era uma criança O que mostra que lutar contra o Jiren seria tipo uma péssima ideia pra ele Ponto pra você Você tem um argumento contra mim Mas pra que lutar se ele pode simplesmente transformar o Jiren numa cenoura? Sim, ele possui esse poder E com certeza ser transformado numa cenoura derrotaria o Jiren O que ele poderia fazer estando transformado numa cenoura? Isso realmente aconteceria se eles lutassem? É claro que não Mas como eu falei, isso aqui não é luta E bora lembrar que o Dragon Ball clássico possui muitos elementos Que se assemelham muito tipo a Tom Force, né? A desenho animado Isso seria demais até pro Jiren Como é que o Jiren vai enfrentar um pica-pau, um perna longa? Não dá, não dá pra ele não E não esquece, botei aqui embaixo o link pra você participar da websérie YouTube Pra enriquecer mesmo sem aparecer Você vai perceber que é possível você criar um negócio dentro do YouTube Só controlando de fora Você pode escolher o que você quiser fazer aqui dentro Vai transformar a sua vida com certeza Participa, clica no link aqui embaixo e marca a tua presença É grátis, vai perder o quê? Obrigado, tamo junto Se inscreve aqui, ativa o sininho Porque você não pode perder o próximo vídeo que eu vou trazer aqui de anime Pode ser Dragon Ball, pode ser One Punch Man, Naruto O Renan Sotazaki voltou Eba, tem tanta coisa, o Jujutsu Kais Tamo junto então Valeu galera, até a próxima Fui! O Renan Sotazaki voltou o Jujutsu Kais Amém.